Existe uma diferença de mobilização de uma cidade pequena para uma cidade grande. Seja do tempo dos professores, que tem um, dois, três empregos, seja da quantidade de demanda que as secretarias e escolas têm nas cidades maiores. O que a gente, por outro lado, encontra aqui em Itacoaquecetuba, que é 60 quilômetros, sei lá, 50 quilômetros de centro de São Paulo, é um misto disso tudo. Quer dizer, a gente tem aqui uma cidade que é perto de um grande centro, mas com uma mobilização de cidade pequena. Então está sendo uma grande surpresa e alegria para nós que a gente acha que vai ter um impacto bem diferenciado aqui em Itacoaquecetuba, apesar da sua proximidade de São Paulo, enfim, passando a estrada aqui na beira da cidade, mas a gente está vendo uma mobilização muito grande de todos, e uma dedicação, e isso vai com certeza ampliar o impacto.